hello hello pessoal trevor aqui de novo e hoje dando continuidade ao torneio de investida e funcionador de reforço minha defesa está cada vez pior consegui ganhar duas mas a quantidade de derrota que está incrível e vamos ver o que sai hoje daqui né se eu volto pra casa hoje se eu gasto minhas gemas não sei eu não quero gastar minhas gemas agora não eita então esse gato fala da puta aqui ó detonou na primeira vez primeiro dia aqui nós vamos de azul batendo azul é normal e vamos aqui o sonho e eu vou botar aqui o buru é isso aí uma ai ai o que eu faço com esse tabuleiro em o que a gente faz com um tabuleiro desse o que é que se faz com um tabuleiro desse menino caralho tá chovendo muito velho e se grinha ativar de novo eu perco meu deus do céu e aí vem e aí vem lá e vem o homem não vai dar tempo não porra me lasquei velho me lasquei bonito e agora lá para o último né olha aí mesmo time velho que sacanagem na e aí olha aí é e aí 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 vamos ver aqui o que acontece, não acontece nada se ativo pelo menos aqui vamos fazer isso aqui logo não, não cara, pelo amor de deus vamos ali bater ali com a sonha ok o macaco vai morrer hum ok, acho que agora ele já já morre aí com o veneno do proteus ai ai de novo o Grimm, cara de novo o Grimm vai matar logo esse cara diz que ele me causa mais problemas hum aqui vai fazer uma loucura, mas pelo bem de todos vai ali tira lá ok, vamos ativar o proteus ai 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 não tinha carregado já hum e agora eu vou matar logo esse cara agora a chuva deu um traguinha vixi o cara vai e o Grimm vai ativar ok sem problema meu filho se você quer ativar, ative aqui aqui a sonha vai morrer morre não não vai morrer sonha vou acabar com esse cara logo ali vai ser o mais chato velho não vem com essa não meu irmão ativou, né beleza ai 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 vamos para a próxima vixi hum Valeria a defesa alta mana muito rápido e olha esse tabuleiro cara que meu Deus meu Deus é e aí e aí e aí e aí Vou levar uma porrada ali, mas o jeito Não ativou Cara, aquele hubul vai ativar, eu vou me ferrar todinho Puta merda, meu irmão Matou meu borilh Não tem saída aqui Não tem saída Não tem saída aqui, seria Deixa eu ver O proteus não ativa, vai morrer Já era Porra E acabou E acabou E acabou De fazer isso É isso aqui É isso aqui, pai Tanto de vermelho, cara Que isso Deixa eu matar aquele cara ali logo Matou Matou Ai ai A tatinga vai em cima do Do menino, cara Será que pode Eita, que agora está relampejando Relampejando Tá pronto Essa foi Terceiro dia fatídico Meu Deus Horrível esse torneio Então é isso aí pessoal Espero que tenham gostado E até a próxima Tchau 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 Tchau